Bom, aqui está uma parte da cidade de São Antônio, que tem uma cari E aqui tem uma câmera de comércio E aqui é o que eles chamam de... Riverwalk Não faça isso com a câmera, depois a pessoa vai ver e vai ficar doida E... É uma parte legal, bonita, né? Mas... E é uma das poucas partes da viagem que nós temos parado para ver coisas na cidade, né? Dentro da cidade Mas normalmente o que atrapalha é isso, né? É muito turístico E... Cheio de luzinhas e... E um monte de gente Gente e estrutura para atender turistas Aí já, meio que velho Tá bom